Olá a todos, meu nome é Ana Sofia Piacenza Moraes e hoje eu apresento a vocês o artigo Dimensões antropométricas relevantes para o design de calças para bombeiras, uma análise preliminar e comparativa. Os resultados que apresentarei são parte do estudo antropométrico dos bombeiros portugueses, denominado Science Firefighter Portugal, e que tem sido desenvolvido desde 2018 sob a coordenação do Centro de Ciência e Tecnologia Teixo da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Portugal. Mas antes de eu falar sobre o estudo, gostaria de fazer uma breve introdução, ressaltando uma mudança demográfica na população de mulheres servindo como bombeiras. Mundialmente, estima-se, por exemplo, um aumento de quase 3%, considerando o período de 2010 a 2019, quando comparado com o período até 2015. Essa tendência pode ser observada em países como Estados Unidos, Reino Unido, assim como em Portugal, que de acordo com o último recenseamento, as mulheres correspondiam a quase 19% do total de bombeiros do país. Entretanto, a literatura nos mostra que esse aumento demográfico não está sendo acompanhado por uma modificação dos equipamentos de proteção individual, de forma que sejam mais adaptados a essas profissionais. Um estudo interessante, realizado nos Estados Unidos, mostrou um número quase 4 vezes maior entre as bombeiras do que entre seus colegas do sexo masculino, relativamente à vivência de problemas com o ajuste dos equipamentos de proteção. Mas outros estudos também citam o fato desses equipamentos constituírem estressores físicos e exacerbarem outras barreiras vivenciadas por essas profissionais, além de aumentar o risco a que estão expostas. Bem, então, como eu disse, nós temos desenvolvido o estudo Science Firefighter Portugal, em que coletamos dados que envolvem desde as percepções dos participantes sobre o equipamento disponibilizado, para o qual utilizamos um questionário, além de medidas antropométricas que são coletadas diretamente, assim como indiretamente utilizando um scanner 3D portátil para recolha de imagens tridimensionais do corpo, pés e mãos dos participantes. De posse das imagens 3D, fazemos a extração das medidas antropométricas que nos interessam. Todos os dados são tratados e analisados usando estatística descritiva básica. Para o presente artigo, também realizamos uma análise estatística inferencial, visando comparar esses dados com outras bases de dados antropométricos de bombeiras disponíveis na literatura. Apresentamos no artigo, então, a análise estatística descritiva básica de 5 dimensões antropométricas relevantes para o design de calças, peso, altura, altura do gancho, circunferência da cintura e circunferência do quadril, de uma amostra de 40 bombeiras participantes do primeiro estudo. Então, comparamos com duas bases de dados, uma dos Estados Unidos publicada em 2014 pelo NIOSH, em que constam dados antropométricos de 88 bombeiras, assim como uma segunda base de dados, esta do Reino Unido, em que participaram 315 bombeiras. Em termos dos resultados, observamos que, para o peso, as bombeiras norte-americanas são, em média, as mais pesadas e que somente há diferença estatística entre essas e as bombeiras do Reino Unido. Para a altura, observamos que as bombeiras portuguesas são, em média, as mais baixas e as diferenças são estatisticamente significativas entre as bombeiras portuguesas e as bombeiras das outras duas nacionalidades. Em termos da altura do gancho, as bombeiras portuguesas são aquelas que também apresentam menores médias, como era de se esperar, mas, entretanto, as diferenças só são estatisticamente relevantes quando comparadas com as bombeiras do Reino Unido. Essas, por sua vez, também possuem valores de altura do gancho estatisticamente diferentes das bombeiras norte-americanas. Para a circunferência da cintura, observamos diferenças entre as bombeiras portuguesas e do Reino Unido, assim como as bombeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido, sendo as norte-americanas aquelas com maior valor médio de circunferência da cintura. E no caso da circunferência de quadril, as bombeiras portuguesas apresentaram maior valor médio e foram observadas diferenças significativas entre todas as três nacionalidades consideradas par a par. Os resultados preliminares apresentados indicam que, para além das diferenças antropométricas entre sexos, já apresentadas e discutidas na literatura, há também possíveis diferenças entre bombeiras de diferentes etnias e nacionalidades. Reconhecer essas diferenças é fundamental para pensarmos em otimizar o design das calças de proteção individual fornecidas para essas profissionais. No artigo apresentamos um maior detalhamento relativamente a algumas dessas diferenças, que eu convido a todos que tiverem interesse a dar uma olhada, assim como uma breve discussão relativamente aos protocolos de medição utilizados. Eu gostaria de concluir minha fala mostrando, portanto, a importância de se olhar para a profissão de bombeira e para as dificuldades que esses profissionais vivenciam ao entrar em uma carreira que é tradicionalmente ocupada por homens e como podemos contribuir com a pesquisa e desenvolvimento de novos equipamentos mais adaptados a essas profissionais, considerando as diferenças antropométricas não somente em termos de sexo, mas também considerando, por exemplo, as suas etnias e nacionalidades. Comparar com outros estudos e entender que isso só tem a contribuir para a melhora do conforto e da segurança dessas profissionais. Obrigada, estou à disposição para questões e dúvidas.